Muito boa noite. Mais de 370 milhões de europeus são este ano chamados a escolher 720 eurodeputados para os próximos cinco anos. Em Portugal as eleições realizam-se a 9 de junho para escolher os 21 representantes do país, numa altura em que a União Europeia enfrenta alguns dos desafios mais complexos da sua história. Hoje na SIC e na SIC Notícias realiza-se o primeiro debate entre candidatos. Este ano os debates são a quatro, duram pouco menos de uma hora. Comigo já estão as cabeças de lista. Do PS, Marta Temido, da AD, Sebastião Bugalho, da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo e do livre, Francisco Palpério. Quatro candidatos, duas gerações, uma abaixo dos 30 anos, outra acima dos 50. Veremos como isso se projeta neste debate com os olhos postos no futuro. Muito boa noite a todos os presentes nesta mesa e neste primeiro debate para as europeias. Eu gostaria de começar por um tema sensível, que é o Pacto para as Migrações e Asilo, que está a gerar grandes divisões na Europa. Foi um pacto aprovado recentemente, há cerca de um mês, será implementado dentro de dois anos. Foi considerado, aliás, um momento histórico, apesar de ter sido muito contestado por vários setores, nomeadamente por ativistas dos direitos humanos e por outros, visto como uma concessão aos movimentos extremistas e populistas. Marta Temido, se a defesa dos valores europeus exigia mais do que o que está previsto neste pacto, porquê é que o PS votou favoravelmente, ainda por cima, dizendo este não é o meu pacto, ou seja, não se revende nele? Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, não há dúvida nenhuma que o tema das migrações é um tema complexo e um tema multidimensional. E este pacto que o Parlamento Europeu aprovou é o princípio de algo que vamos ter que acompanhar com muito cuidado e com muito empenho no próximo Parlamento Europeu. Com muito cuidado porquê? Porquê? Exatamente. Porque este foi o compromisso possível entre perspetivas muito diferentes dos vários países sobre o fenómeno migratório, representa de alguma forma um avanço, por exemplo, traz soluções de maior solidariedade entre os Estados-membros naquilo que são as respostas a algumas problemáticas relacionadas com as migrações, mas tem também fragilidades. E o que precisamos de fazer é um documento complexo, com muitos atos legislativos, aquilo que precisamos de fazer é garantir um acompanhamento preciso e cuidado daquilo que é o pacto. Sobretudo porque o pacto tem três dimensões que a nós nos parecem particularmente importantes e que são as positivas. E são as positivas. Por um lado, a garantia de que há canais seguros e regulares para as migrações. Por outro lado, a garantia de que a integração é uma dimensão essencial e que é acompanhada. Também a questão das parcerias com os países de origem, os países de trânsito para o apoio ao desenvolvimento de aspectos que podem levar à origem das migrações e sobretudo um outro aspecto com o qual nós todos temos que ficar incomodados. Não podemos continuar a ter tragédias no mar Mediterrâneo. Nós, como Europa, não podemos ter uma política para a pesca de sardinha e regas para a pesca de sardinha e não ter uma abordagem decisiva determinada de grande revolta com aquilo que são as tragédias que se passam no mar Mediterrâneo. E, portanto, esta é a nossa perspectiva deste pacto e é por aqui que queremos continuar. E isso não contrasta com a política que foi implementada em Portugal nos últimos anos para as migrações? Não contrasta todo em todo. Não contrasta todo em todo. Aquilo que seguimos foi uma divisão entre duas funções que são essenciais na abordagem destes processos. Por um lado, função controle de fronteiras, uma função policial. Por outro lado, uma função acompanhamento da disponibilização da documentação e política de integração. O que nós estamos a ver, aquilo com que todos os dias nos confrontamos, são fragilidades daquilo que é a política de integração. Nós não podemos ter das migrações uma imagem que não seja uma imagem, simultaneamente, humanista e realista. Esta é a única resposta... O que eu lhe pergunto é se há algum bom senso, há algum equilíbrio num pacto que, por exemplo, prevê a detenção de menores. A detenção que prevê... Não prevê a detenção, peço desculpa corrigir. Proíbe, aliás, a detenção de crianças em ambiente prisional. Sim, isso sim. Mas prevê a detenção de menores, apesar de acompanhar... Quando dizemos detenção, dá a ideia às pessoas lá em casa de que os menores vão ficar presos. Não é isso que o pacto prevê. Aliás, o pacto proíbe que crianças sejam retidas em ambiente prisional e ainda bem. Outra coisa que dizemos e dissemos sobre o pacto é que ele tem limitações. E nós somos críticos dessas limitações e, sobretudo, nós queremos contribuir para melhorar o pacto. Uma das limitações bastante evidentes... Há um ponto que a Marta Temido disse que é verdade, que é reforça a solidariedade entre Estados-membros no que toca ao acolhimento de refugiados e de imigrantes. Só que essa solidariedade tem limites. Porque, repare, claro, aquilo que o pacto prevê é que um Estado-membro que não queira acolher determinado número de imigrantes tenha que pagar para compensar os custos do acolhimento desses imigrantes noutro Estado-membro. Obviamente que este raciocínio, apesar de ser prático no curto prazo, tem limitações. Porque, por exemplo, se um Estado que não quer acolher migrante nenhum for rico, pode pagar à de eterna para nunca receber refugiados, para nunca receber migrantes, para nunca ter que integrar ninguém. Portanto, é uma visão que acaba por ser baseada na riqueza e na disparidade entre Estados-membros. É uma igualdade que acaba por ser desigual. Mas deixe-me só concluir. Como é que nós acreditamos que precisamos de melhorar este pacto? É uma proposta que está no nosso programa. Eu, aliás, julgo que é uma proposta que somos capazes de todos concordar a esta mesa. A única forma de combater a imigração ilegal e as redes de tráfico humano que se aproveitam dela é através do reforço de mecanismos de imigração legal. No pacto, os mecanismos de imigração legal que estão previstos são muito curtos e muito pouco ambiciosos, na nossa opinião. Visam apenas o chamado blue card, que no fundo promove a integração de imigrantes altamente qualificados e que ganhem, que tenham previsto no seu contrato de trabalho, um salário acima dos 3 mil euros. Uma proposta, só para concluir, uma proposta que nós pretendemos levar ao Parlamento Europeu e que eu, aliás, lanço o repte aqui de contar com o apoio tanto do Partido Socialista como dos Liberais como dos Verdes, é justamente de baixar o salário previsto para o blue card, permitindo a integração de imigrantes altamente qualificados, mas que não tenham a necessidade de ganhar tanto dinheiro no fim do mês. No fundo, democratizando e liberalizando o acesso à imigração legal dentro do Pacto das Imigrações da União Europeia. Como é que o Sebastião lida com o facto de o manifesto do PPE querer ir mais longe e não ter ido tão longe quanto desejável naquilo que foi visto como uma resposta não só aos anseios de grande parte dos europeus, mas também aos movimentos populistas e extremistas que têm feito bandeira deste assunto? Vejo com naturalidade, porque nós na Europa, por tendência, queremos sempre ir mais longe. Mais longe, para mais perto daquilo que defendem os populistas e os extremistas? Nós queremos ir mais longe para soluções humanitárias, pragmáticas, como aquelas que acabem de elencar e que constam no nosso programa. É verdade. Essa associação é abusiva, no seu entender? É verdade. Não, é verdade que o PPE tem uma posição mais ortodoxa e rígida sobre a imigração do que a delegação portuguesa que está no PPE. Isso é público. Tal como é comum, por exemplo, a delegação dos socialistas ou dos liberais, quando são portugueses, terem posições divergentes do seu grupo. Há coisas que o Renew defende, que certamente o João Coutinho nunca defenderia, e coisas que os socialistas aprovaram, os socialistas europeus, que o Partido Socialista Português até apresentou declarações de voto contra. Isso faz parte da natureza do Parlamento Europeu e se nós dramatizarmos isso, acaba por confundir as pessoas. João Coutinho Figueiredo, o João acredita que está a favor deste acordo, já se manifestou a favor deste pacto. Acha que ele vai mesmo mudar de alguma forma como... Enfim, o método como a UE gera... A UE em particular também em Portugal gera os fluxos migratórios ou a imigração? Acho que sim. Já sei falar das questões de asilo. Sim, mas antes disso, se me permite cumprimentar o Francisco Paupeiro, o Sebastião Bugalho, Marta Temido e a Clara de Sousa. É um gosto estar aqui neste debate, que espero que venha a ser muito esclarecedor e não muito entediante, até porque eu sinto uma certa responsabilidade, porque a proposta de fazer debates a quatro partiu da iniciativa liberal, portanto aqui estamos. Espero que não se massem muito com isso. Boa noite, João. E finalmente, em relação à pergunta que é colocada, finalmente estamos a falar de um tema que não pode ser tabu, discussão aberta e que não pode ser exclusivo dos partidos que fazem deste tema um cavalo-batalha político com uma forma de aproveitamento da desgraça alheia que eu acho francamente vergonhosa. E portanto, estamos a falar do conteúdo concreto do Pacto das Migrações e Asilo, pacto esse que é composto por diversos diplomas, cada um deles bastante complexo e de facto com lacunas e eu estou 100% de acordo com o Sebastião Bugalho relativamente à necessidade de ampliar as figuras, não se singem só ao blocado, há trabalhadores sazonais que também estão previstos, um sistema mais célebre, mais rápido de entrada, mas de facto entre aqueles que são trabalhadores sazonais e os que são trabalhadores altamente qualificados, podemos fazer muito mais porque é tipicamente nas zonas intermédias que as sociedades europeias têm mais necessidade de reforçar os seus recursos humanos e os seus ativos humanos. E portanto, aí sim é preciso melhorar. E de que forma é que este pacto pode vir a dar, quando for transposto, naturalmente a resposta à realidade portuguesa? A realidade portuguesa começa por hoje estarmos confrontados com uma situação, hoje refermo ao dia 13 de maio, uma situação que a Incentivo Liberal e outros avisaram que ia acontecer porque com a desagregação do SEF, com um objetivo relativamente meritório de separar funções administrativas de funções policiais, ele não podia ser feito sem que o organismo administrativo tivesse devidamente capacitado para fazer face àquilo que já na altura era um fluxo migratório altamente aumentado em relação a anos anteriores. Já se sabia que o ritmo de entrada de migrantes em Portugal nessa altura era entre o dobro e o trípolo que tinha sido no triânio anterior. Portanto, foi de uma enorme irresponsabilidade e não foi por falta de aviso. Eu próprio no Parlamento várias vezes avisei, e na altura era ministro Eduardo Cabrita, que não estava suficientemente preparada a componente administrativa daquilo que era a desagregação do SEF. E, portanto, temos esses problemas que são nacionais. Este pacto ajuda, e precisará certamente ser afinado, e também faremos por isso sendo eleitos no Parlamento Europeu, mas, por exemplo, reativa a base de dados Eurodac. A base de dados Eurodac permite recolher um conjunto de dados sobre a pessoa, quer dados biométricos, quer dados sobre o percurso da vida da pessoa, para que cada Estado-membro possa em cada momento saber onde está a pessoa que entrou em determinado Estado e pode ter transitado para o outro. Isso até hoje não era possível, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. E contribui para aquilo que é a percepção de descontrolo, de falta de organização, de falta de fiscalização, que conduz à falta de integração. O problema é este. E se estamos verdadeiramente interessados em acolher bem as pessoas, temos que dar, e é por isso que a nossa posição em relação ao pacto é genericamente favorável, temos que dar organização a isto. Veremos como ela depois funciona na prática. Sim, mas é importante saber que as regras já hoje existem e não são aplicadas. E não são aplicadas e há sempre forma de chegar. Sim, ninguém verifica a prova de meios de subsistência, os dados que são inseridos no SAP, ninguém os verifica também, não pode ser. E deixe-me perguntar aqui finalmente ao Francisco Pauper, bem-vindo também, Francisco, o livro é assumidamente contra este pacto. Qual seria então a alternativa? Uma política de portas abertas, falta de regulação, qual seria a alternativa na sua opinião? Boa noite e primeiro cumprimentar também os colegas de painel. Agradecer também por estarmos a debater política europeia que é raro neste país e vimos isto há cinco anos com a abstenção que tivemos de 70% e é bom tentarmos todos combater aqui esta abstenção. Bom, eu começo por dizer que um pacto das migrações e asilo que prende crianças ou que dá essa possibilidade pode não ser em prisões, pode ser separados das famílias. Se não prende não é numa prisão, não é? É melhor... Retém. E até dá um tratamento especial aos menores não acompanhados. Se o pacto de asilo permite prender crianças, separar famílias. Foi o ponto mais polémico, aliás, para a aprovação deste pacto. Renunciado por várias associações não governamentais e todas elas condenaram este pacto por isso. Se é melhor ter um pacto assim ou não ter um pacto como estávamos antes, calhar é melhor não ter um pacto. Porque ter um pacto e assumir que realmente podemos fazer estes instrumentos legais de separar famílias, os verdes defendem que nós devemos ter um pacto que humaniza a chegada das pessoas. E este pacto não humaniza ao separar famílias. Não é isto que procuramos no Parlamento Europeu. Não é isto que procuramos na União Europeia. O que é que procuram? Ponto 2. O que está a fazer este pacto também é externalizar as fronteiras da União Europeia para países onde temos regimes autocratas, onde depois vão fazer ameaças aos Estados Europeus, como aconteceu na Turquia, como aconteceu na Bela-Rússia, entre outros, em que colocam migrantes nas fronteiras e ameaçam países europeus e a União Europeia de que vão empurrar esses migrantes se não dermos fundos europeus. Portanto, também pode ser usado como uma arma das nossas fronteiras. E dar aqui um ponto fundamental, que é, nós estima-se que até 2050 vão haver 200 milhões de refugiados climáticos. Esses refugiados climáticos vêm sobretudo das zonas de Médio Oriente, vêm sobretudo das zonas de Norte de África e vão ter sobretudo o objetivo de chegar aqui à União Europeia, à procura da liberdade e da democracia que tanto defendemos. E este pacto não está preparado para para esse acontecimento, que vai acontecer, não é uma questão de se, é quando. Por isso lhe pergunto qual é a alternativa. A alternativa é haver corredores humanitários para estas pessoas, é humanizar a chegada e, como disse bem o colega do painel, ter programas de inclusão que funcionem. Não é como aconteceu aqui no AIMA, que vemos centenas e centenas de pessoas à porta que não se conseguem documentar, apesar de estarem em situação legal, querem tratar dos seus documentos e não conseguem. Portanto, o que está a acontecer é que o processo de inclusão não está a acontecer e com este pacto os próprios corredores humanitários não vão ser suficientes. Nós precisamos de ter uma cultura de acolhimento e de inclusão que nós vimos nos refugiados ucranianos. Nós conseguimos acolher 6 milhões de refugiados ucranianos em poucos meses. Portanto, não é uma questão de número, é uma questão de ter a vontade política e a coragem política para o fazer. Uma ronda muito rápida por todos, mas... 6 para 200 e não faz uma diferença sozinha. Não, é com tempo, é no intervalo. É no intervalo. Qual é o intervalo? É porque se vamos criar um sistema para acolher na Europa 200 milhões de migrantes climáticos... Temos de estar preparados para ter... Qual é o período, Francisco? É o período de 20 anos e os refugiados vão aumentando. Não há intenções. Como é que isso é possível? Os refugiados vão aumentando e temos que preparar. E temos que se preparar. Está a pessoa só dormir na ruta. Está bom. Exatamente. Parece-lhe que estávamos todos de acordo, exceto aqui o Francisco Pauper, mas não é verdade. Mas não é verdade. Porque nós alertámos para os riscos do pacto. Nós temos a noção... Mas votaram a favor. Nós temos a noção... Mas votaram a favor. Mas há os riscos decorrem da forma como o vamos implementar. E aquilo que nós estamos a dizer é que vamos estar muito atentos à implementação. Agora, há coisas em termos de política migratória nas quais nós não nos revemos. Nós não achamos bem a externalização do controle de fronteiras. Mas então poderíamos ter negociado outro tipo de pacto. Nós não somos favoráveis à construção de muros ou de infraestruturas como, por exemplo, o Partido Popular Europeu apresenta no seu programa. Com a oposição da delegação portuguesa, Marta de Semido. Com certeza. Com a oposição da delegação portuguesa. Mas não a oposição. Aquilo que a oposição portuguesa diz é que é uma desumanidade. Então, mas integrámos-nos numa família política que defende desumanidades. Doutora Marta de Semido. Mas é uma dúvida muito grande. O manifesto do Partido Socialista Europeu também não queria ir mais longe, Marta de Semido? O manifesto do Partido Socialista Europeu queria... Numa lógica mais restritiva? Sobre. Tal como o manifesto do PPE? Não, não queria. Claro que não. Foi acusado disso mesmo. Não, de maneira nenhuma. Relativamente à construção de infraestruturas... Não, não, há questão das migrações e do Brasil. Não, de maneira nenhuma. A perspectiva é uma perspectiva pragmática e humanista. E uma perspectiva realista do fenómeno migratório. Nós sabemos... Desculpa, mas uma perspectiva humanista é colocar um preço na vida do refugiado, porque neste pacto tem um preço de 20 mil euros. Nós sabemos que precisamos de migrações e sabemos que elas são inevitáveis. Mas com um preço e uma vida tem um preço. E neste pacto das migrações é 20 mil euros que exportaram refugiado, que é uma vida humana. Mas não nos vivemos nessa perspectiva. Agora, o que entendemos é que tem que haver mecanismos de os Estados serem impulsionados a fazer coisas com as quais provavelmente não fariam de outra forma. E esse é um aspecto. Se nós achamos que mercantilizar a vida humana é um caminho, não, não achamos. Não é o nosso caminho. Mas a coisa aprovaram este pacto. Tem um preço na vida humana. O pacto tem várias dimensões. E o que é que é preferível é encontrar dimensões nas quais estamos de acordo e avançar. A Europa também é isso. Nós somos países muito diferentes. E eu sou um partido que representa esses consensos. Uma ronda final, muito rapidamente, falando também da realidade nacional, começando pelo João Coutinho Figueiredo e depois terminando no Francisco Pauperio, e que tem a ver com a AIMA, precisamente, que tem sido tanta notícia por estes dias. Quando este pacto for transposto, sabemos que há 12 dias, nomeadamente no caso de asilo, para despachar os processos. Nós estamos em condições, ou teremos condições até lá, para cumprir o que está aqui estipulado? A julgar pelo que passou hoje, claramente que não. Só que a AIMA foi a extinção do CEF, tem mais de dois anos. A criação da AIMA atrasou-se por quase um ano. É que são apenas 12 dias. Não vai dar. Não vai acontecer. É evidente que temos dezenas, centenas de milhares de pessoas à espera de autorizações de residência, com tudo em ordem, a viver e a trabalhar em Portugal há anos. Então, como você está a dizer, é que este pacto, ainda antes de ser... Não, não estamos a dizer uma coisa muito mais séria. Não, não estamos a dizer uma coisa muito mais séria. E interessa pouco aquilo que se proclama. Em termos europeus, e aquilo que se decide em termos europeus, quando os países individualmente considerados, e falando agora de Portugal, não fazem a sua parte. Marta Temido? Claro que Portugal fez a sua parte. Vamos voltar ao tema que estamos a tratar. Vê-se. A extinção do CEF e a criação da AIMA têm na base uma opção de abordagem dos fenómenos migratórios com o qual penso que estamos de acordo. Mas o resultado está à vista. Mas nós temos que as mudanças demoram um tempo a dar resultados. Vamos lá ver, vamos falar de uma coisa muito semelhante. Não são pessoas a se freqüerem com isso. Infelizmente. Sim, e que não se conseguem ir com as famílias. Vamos falar de uma coisa muito semelhante. Exato, sabia que ia acontecer. O processo que está na base, aquilo que são as reestruturações da AIMA, tem também na base uma melhor integração documental, uma digitalização documental, um tratamento mais automático de documentos. Lembram-se, por exemplo, da linha de saúde 24. Lembram-se aquilo que sofremos para a pôr a funcionar. Depois as coisas entraram a funcionar. Nós não vamos responder nunca àquilo que são as quantidades de documentos vendentes para ser tratados. As pessoas não falam a língua dos migrantes. Vamos terminar aqui. Deixem-me ouvir os restantes presentes. Faça favor, Fernando. Peço desculpa, Sebastião. Por uma questão de honestidade, eu acho que nós temos que assumir aqui, diante dos portugueses, que os problemas de migrantes e de asilo na Europa são muito diferentes daquilo que se está a passar na situação nacional. Mas estou a falar especificamente nesta questão agora, para fecharmos este tema. As deficiências ou as lacunas do pacto, que nós obviamente queremos colmatar, não têm que ver, nem justificam, as lacunas do que se passou do ponto de vista da estrutura do Estado em relação às migrações em Portugal. Só para dar aqui uns números. A doutora Marta Temido falou da aceleração na digitalização dos processos por parte da AIMA. Eu concordo com o princípio. Tenho a pena que ele não tenha sido colocado em prática. Só para termos noção, neste momento, há 400 mil imigrantes em Portugal que estão à espera que o seu processo seja concluído. Não são umas centenas ou uns milhares. É quase meio milhão de pessoas a juntar aos 800 mil que já cá estão. Desses 400 mil imigrantes, que basta apresentarem uma manifestação de interesse prescrito para terem liberdade de circulação em Portugal, mas não no espaço Schengen, desses 400 mil imigrantes podem ficar no nosso país até dois anos. Muitos deles já ultrapassaram esses dois anos. Qual é que é o problema? É que são vulneráveis a rede de tráfico humano. Porque à medida que esses dois anos vão rodando, as redes de escravatura e de trabalho forçado que atuam na Península Ibérica aproveitam-se das deficiências do Estado português que o Partido Socialista não conseguiu tomar conta em nove anos de governação. E o que acontece é que vão rodando as pessoas que ficam de dois em dois anos em trabalhos forçados. O Partido Socialista, e eu não digo isto de ânimo leve, entregou a política de imigrações em Portugal a redes de tráfico humano. E na política a assumir responsabilidades também faz parte de ser democrata. E foi avisado. Vamos lá ver uma coisa. Dizer que era a não extinção do CEF e a não criação da AIMA que evitaria as redes de tráfico humano é de uma profunda demagogia e de falta de seriedade. O que é demagogia? O que eu estou a querer dizer é que é absolutamente impensável achar que as circunstâncias que levam a que haja um pedido de manifestação de interesse sejam mais, controlem melhor as redes de tráfico humano do que uma situação em que isso não existe. Não, 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 desculpe lá, mas não tem razão. Não, 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 desculpe lá, mas não tem razão. Francisco Pauperio, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa aos restantes presamentos. Francisco Pauperio, tem a expectativa de que até 2026 consigamos ter os meios necessários para, por exemplo, resolver estas questões, nomeadamente dos 12 dias em relação aos proponentes de asilo? É preciso haver coragem política e, claro, ser a prioridade deste Governo. Temos aqui a AD e responsável também por este Governo, portanto, certamente... Eu não estou no Governo, meu caro. Sim, mas representa um partido que está e que tem essa função de realmente transpor essa diretiva do pacto e depois gerir o território de acordo com esse pacto. Mas falamos aqui das redes de tráfico humano e fechar fronteiras ou dificultar a entrada de migrantes, o que faz é aumentar estas redes de tráfico e aumentar a sua influência no mundo. Portanto, não podemos cair neste discurso e este pacto vem de um discurso de direita e de extrema direita, sobretudo, em que fechar fronteiras, em que controlar fronteiras significa fechar fronteiras. E nós vemos isso. Nós vemos as redes de tráfico humano no norte da África a trazer para o Mediterrâneo e a fazerem dinheiro com as pessoas. Vemos também no Médio Oriente a mesma situação e é isso que o livre e os verdes europeus querem impedir. E como é que se faz isto? Voltando. Corredores humanitários e preparar a União Europeia para acolher e depois integrar. E a parte da integração, que é o que está a acontecer aqui, claramente não está a ser bem conseguida. Vamos avançar para um outro tema e optei aqui pelo alargamento a leste, porque a União Europeia está nesta fase muito virada para esse alargamento. Nos próximos anos poderão entrar mais 10 países, entre eles a Ucrânia. Sabemos que é um país muito grande. Será o país mais pobre que alguma vez entrou na União Europeia e sabemos também que é um país agrícola. É um país que vai precisar muito de fundos no setor. Ora, se as regras dos fundos não mudarem, Portugal irá sofrer uma pesada redução ou, no limite, pode perder esses mesmos fundos. Sebastião Bugalho, que medidas é que vai defender, ou o seu grupo vai defender, ou propor eventualmente, para que países como Portugal, os países da coesão, não sejam duramente penalizados com a entrada destes novos países? É porque não se fala muito daquilo que vai acontecer numa altura em que todos concordam, nomeadamente com a entrada da Ucrânia, uma grande fatia. Se me permite, nem a Ucrânia é o mais provável a aderir à União Europeia no quadro de tempo com que estamos a lidar, porque obviamente que um país que está em guerra não vai cumprir com os critérios de Copenhague. Nós mantemos a porta aberta à Ucrânia, mas sabemos que provavelmente dos que neste momento têm estatuto de pré-adesão, a Ucrânia é aquele que está mais distante de aderir. E se me permite, claro... Mas os desafios deixam de existir por causa disso? Falemos dos desafios, mas se me permite, Clara, eu acho que o ponto de partida para a discussão do alargamento a leste não deve ser o dinheiro que vamos perder. Obviamente que essa discussão também vai existir, e em concreto por causa da política agrícola comum, devido ao facto da Ucrânia ser um país com enormes terrenos agrícolas, em que mais do que duplica a média europeia, em particular a francesa. Portanto, obviamente que há um desafio do ponto de vista do equilíbrio de políticas de apoio. Mas deixa-me dizer uma coisa. O alargamento não pode ser lido, lamento, não pode ser lido à luz do dinheiro que vamos perder. Tem de ser lido à luz da Europa que vamos ganhar. Os seis países... Então o que é que diria um agricultor, por exemplo, de uma zona com maior atraso em Portugal, um agricultor de Trás-os-Montes, de Valentejo, das Beiras, sobre essa possibilidade? Ou agricultor, eu diria que... Ou agricultor ou outro setor que dependa também... Ou agricultor ou pescador e ou civicultor, aquilo que eu diria, e digo com respeito pelos outros programas eleitorais, é que o nosso Manifesto Europeu é aquele que mais vezes refere os agricultores, os pescadores e o setor primário no nosso país. Mas foi o responsável... Portanto, pode estar mais do que descansado que estaremos empenhados em defender esse setor. Mas deixa-me responder sobre o alargamento. Dos seis países que, no meu entender, são aqueles que mais facilmente e mais rapidamente cumprirão com os critérios de Copenhaga e se tornarão membros de pleno direito da União Europeia, tanto a Sérvia, o Montenegro, o Kosovo, a Bosnia, a Macedónia do Norte e a Geórgia, em pontos diferentes, mas no meu entender, são estes seis, nós temos uma obrigação moral com estes países. E nós podemos começar já, mesmo antes deles chegarem. Por isso, eu também lanço aqui um repto, porque imagino que sejamos todos a favor do alargamento, acho que nesta mesa ninguém é contra, portanto, por que não fazer com que estes países se sintam parte da família europeia antes de serem membros de pleno direito? Por que não convidá-los a estarem presentes em reuniões, nomeadamente nas instituições europeias e decisão, sem terem poder de voto, obviamente, até serem membros, mas integrá-los gradualmente na família europeia para conseguirmos que isto? Isso já existe. Para conseguirmos... Para tudo candidato. Não, não, mas a participação em reuniões sem poder de voto. Isso não, mas não existe a ideia, mas exatamente não existe. A questão é que na Europa, se você não vai, deixe-me passar a palavra aqui ao Francisco, neste momento na Europa já se fala em haver mais impostos europeus, em taxar mais as grandes empresas, nomeadamente as grandes tecnológicas. Não se quer afunilar isto apenas nos fundos, apesar dos fundos serem importantes para os países da coerção. Qual pode ser a solução para ultrapassar este problema, que se vai colocar mais tarde ou mais cedo, Francisco? Eu reforço a palavra do Sebastião Bugalho, que a questão do alargamento é uma questão de coesão, e é uma questão de coesão e segurança da União Europeia. Inclusivamente dos candidatos. Inclusivamente dos candidatos. E por isso é que o Estatuto de Candidatos já permite a atribuição de fundos europeus à Ucrânia. E nós podemos, desde já, contribuir financeiramente para a reconstrução da Ucrânia. E o Estatuto de Candidatos já permite isso. A Ucrânia é o Estatuto de Candidatos e, portanto, já podemos fazer essa aproximação. Já apoiaríamos sempre a Ucrânia porque estamos a defendê-la. Claro, mas estou a dizer que há mecanismos internos financeiros da União Europeia que permite ainda dar um passo à frente. Ou seja, é de forma gradual. Até os técnicos para cumprir os critérios que eu apoiar. Exatamente. E esse processo é contínuo e em comunicação com a União Europeia, com o Parlamento Europeu, com a Comissão Europeia. Portanto, essa aproximação já existe e é feita. Antes disso, só dar uma breve nota em relação à Geórgia, que tivemos manifestantes pró-europeus nas ruas da Geórgia contra medidas putinistas e dar força a todo esse povo que se identifica com a liberdade e com a democracia. Asocima essa manifestação. E que temos, mais uma vez, de pensar neste alargamento também à Geórgia e não esquecer esta luta. Voltando à situação da Ucrânia ao alargamento. Nós, quando falamos com os agricultores, e agora confesso que fico surpreendido porque a política agrícola comum foi desenhada pelo Grupo Popular Europeu, o Grupo do PSD e CDS, e depois vejo que quando os agricultores se manifestam contra as políticas europeias, vão atrás das políticas ambientais. Ora bem, não foram os verdes europeus e as suas políticas ambientais que construíram esta política agrícola comum. Aliás, foram os verdes que identificaram os problemas que havia nesta política agrícola, que era precisamente dar muito dinheiro aos grandes grupos e grandes empresas de agricultores e dar pouco aos pequenos e médios agricultores. E o que aconteceu foi que os pequenos e médios agricultores não tinham tantas ferramentas, nem tinham capacidade para gerir a sua segurança alimentar. E perderam colheitas, também fruto das alterações climáticas, perderam controle dos preços dos seus produtos. E como tal, nós vimos a mediatização das políticas ambientais a serem o principal foco em relação aos agricultores, mas os verdes europeus e o livre está do lado dos agricultores. Ter políticas ambientais na agricultura aumenta a biodiversidade, que vai levar a uma resiliência brutal das colheitas e que vai proteger o futuro da segurança alimentar europeia. Essa é a mensagem. Deixa-me retomar aqui o foco da minha questão, agora com o João Coutinho de Figueiredo, para lhe perguntar se, então, a União Europeia pode acomodar estes novos países com a atual arquitetura institucional e orçamental, João? Eu vou retomar o que já foi dito. A questão não pode ser... Eu sei que o próprio António Prost começou por dizer... Mas pode ou não, porque a questão vai colocar-se. E vou lá. Começar por dizer que a deixamos entrar, mas se não perdemos dinheiro com isto... Não é uma forma de tratar a questão. Eu perguntei quais eram as propostas que iriam apresentar. Mas eu quero dizer isto porque é importante, porque não vou a falar deste assunto e só falar da parte técnica de como é que se faz o alargamento em termos financeiros. É importantíssimo que as pessoas percebam que temos uma obrigação moral de acolher estes países que querem ser democracias e querem ter uns valores iguais aos europeus e um nível de vida um dia igual aos europeus. Temos interesse político em que esse conjunto de países mais alargado possa defender os valores europeus que continuam a ser da paz, da liberdade, da prosperidade. E temos interesse económico também, porque não são só uma ameaça para os países que já cá estão neste ou naquele setor. São também mercados de destino para os outros 27 países que já fazem parte da União. Assim eles sabem aproveitar as oportunidades que aparecem sempre no mercado único. Mas temos também uma Alemanha e uma França que não querem continuar a abrir os cordões à Bolsa. Mas há um problema de base, e se falando da agricultura que é talvez o setor mais problemático quando se trata quando se fala da Ucrânia. Hoje em dia cerca de 34% do orçamento da União é dedicado à PAC. Há um setor que representa 1,4% do PIB europeu. Esta desproporção é insustentável. Porque isto quer dizer que há uma esmagadora maioria de contribuintes europeus a financiar uma atividade que diz respeito a alguns empresários e agricultores. E aqui, deixe-me dizer, a agricultura é uma das mais importantes atividades económicas da União Europeia, embora pesante pouco. Porque não é só aquilo que produz, é o que contribui para a coesão territorial, é o que contribui para a preservação ambiental, para a preservação ambiental, Francisco. Não é para a destruição ambiental, para a preservação. Gosto de ouvir, que já não nega a emergência climática. Gosto de ouvir, que já não nega a emergência climática. Demorou muito tempo a ouvir isso. Eu nunca neguei. Eu disse que não gosto da palavra. Pá, tudo bem. E não gosto. Mas tem outra palavra. Não gosto, porque se eu disser que há uma emergência e que a sua cadeira está a arder, o Francisco é capaz de se atirar para o chão. E não é a melhor solução. Qual é a palavra que usa? Alterações climáticas. Serve? Um problema de alterações climáticas. Grave. Tem que ter propostas para elas. Tem que ter propostas para elas. O problema já não é palavra. Ok. Vamos parar a falar da palavra. Eu disse que fico feliz. Vamos concluir. Esses membros durante o desafio cansam um bocadinho. Pronto, tudo bem. E perdi o raciocínio. Mas são ou não necessárias políticas de compensação? São necessárias adaptações não só orçamentais. E os institucionais gostavam de mantê-los a um nível que não fossem necessárias alterações de tratados. Porque isso existe depois um processo de ratificação que é extremamente longo e se presta a barganha política. Normalmente quem defende que é preciso alterar os tratados para fazer um alargamento é quem não quer o alargamento. É para impedir. Exatamente. É para arranjar um beco onde se possam enfiar essas alterações e precisamos de rever de facto toda a estrutura financeira e orçamental. Mas aí o que nós defendemos é uma alteração da estrutura e lógica dos fundos europeus como um todo e não só os de coesão e não só os da PAC. Porque até agora o que nos parece é que tem havido um desperdício absolutamente brutal, sobretudo em Portugal, das oportunidades que os fundos europeus iam ter trazido e não foram nem cuidadosas na atribuição, nem fiscalizaram a execução, nem avaliaram os resultados. É raro o programa europeu que se possa dizer, sabemos exatamente o que é que foi feito. Acha que em Portugal sem fundos seria hoje um Portugal mais forte? Não. Acha que em Portugal com uma utilização correta dos fundos seria bastante mais forte. E não tenho nenhuma evidência que isso tenha sido assim. Dou-lhe só este número. A Procuradoria Europeia, que era uma promoção que eu gostaria muito que fosse reforçada, porque nos poucos anos que tem de existência já abriu uma série de processos, cerca de 100 envolvendo Portugal e cerca de um quinto desses envolvendo fundos europeus. Só nesses cerca de 19 ou 20 processos envolvendo fundos europeus portugueses estão 960 milhões de apoios envolvidos. É muito material. Marta Tomido, está com menos tempo do que os restantes. Como é que olha para este desafio que os países europeus enfrentam, e nomeadamente Portugal? Estará ou não preparado, estará ou não pronto até 2030, como diz Charles Michel, para o processo de alargamento? Vamos lá ver. O que temos aqui é um compromisso inequívoco com aquilo que é um processo de alargamento, de alargamento a vários países, potencialmente um dos quais a Ucrânia. Sabemos que isso, estamos todos de acordo, exige de um lado cumprimento de critérios, não é um processo de entrada à borda, é um processo onde há necessidade de cumprimento de critérios rigorosos. Por outro lado, também sabemos que isso exige adaptações da própria União Europeia para garantir uma absorção adequada. E isso implica reformas institucionais, reformas orçamentais. E a questão que coloquem, é uma questão muito importante, é a questão dos recursos para responder a essas adaptações. Ora bem, eu peço imensa desculpa, mas não vão ser certamente os partidos, as forças políticas, que não têm a ideia de que os fundos sejam úteis. Pelo contrário, o que leem é que nós precisamos nos desfazer dos fundos, que não reconhecem a utilidade dos fundos. Ou as forças políticas, que consideram que uma abordagem solidária dos fundos, por exemplo, como aquela que nós defendemos com a mutualização da dívida, ou aquela que nós defendemos quando nos batemos por instrumentos permanentes de resposta a crises, que vão defender aquilo que nós precisamos de continuar a defender, que é o quê? É integração com ambição para os restantes países, que é uma lógica que precisa de contar também, não com mais impostos, obviamente, mas com reforço de recursos próprios. E nós tínhamos soluções para isso. E apontamos soluções para isso. Apontamos designadamente as questões das plataformas digitais, as questões das transações financeiras. Não são impostos, não são coisas diferentes. Desde logo, porque na nossa lógica não vamos afetar mais aquilo que são as vidas das pessoas. E, portanto, vamos ter deste problema uma abordagem séria, mas uma abordagem que reconhece que aquilo que queremos fazer, o caminho que queremos fazer, traz pressão a outras políticas. E nós cá estaremos para defender que haja um equilíbrio entre todas as necessidades que possam. E vai ser indicado em uma Europa a duas velocidades ou mais velocidades para dar resposta ao alargamento, como defende Macron, por exemplo. Não, eu não me revejo nessa ideia. Julgo que a Europa andará para a frente e de cabeça erguida a uma velocidade, até porque, como dizia há pouco, mesmo durante o alargamento e enquanto os Estados-membros estão no estatuto de pré-adesão, há formas de os incluir gradualmente para eles, depois, quando estiverem por dentro, já estarem à mesma velocidade do que os outros Estados-membros que já estavam antes. Era por isso que lançava aquela proposta. Em relação ao aumento do recurso a receitas próprias, há aqui um ponto em que eu não me revejo nem inteiramente naquilo que estava a dizer a Marta Temido e tenho algumas dúvidas que o João Cotrinho Figueiredo acha que todas as formas de aumentar a receita própria e do orçamento europeu sejam impostos. Não, todas as galas estão a ser usadas nesta altura. Há várias que podiam não ser. O mercado de licenças de emissão de CO2 não é um imposto. Correto. E acho que podemos concordar que é uma forma de aumentar o financiamento da União, inclusivamente preparando-o para o alargamento. Mas não é só por ser... Não é só por não ser imposto, só dizer isto. É porque é particularmente difícil fazer distribuição do que seria cada Estado responsável ou com direito ao setor de emissões. E eu sei que o João é um liberal e eu respeito a alergia que a criação de impostos, sejam eles europeus ou não, criem um liberal... Disfarçados, especialmente os disfarçados. Mas deixe-me perguntar, por exemplo, o João não será contra a taxa aos plásticos de utilização única, porque é uma medida ecologicamente responsável. Não, depende como for aplicada. Deixe-me ouvir finalmente o Francisco, porque estava a contestar e o Sebastião, o que é que queria dizer, Francisco? Não, não, estava a dizer... Está bem, está em contradição na sua opinião? Sim, sim, porque apresentou aqui uma proposta e agora está a dizer que grande parte da proposta já existe na União Europeia, que era precisamente o que tinha dito. Já existe na União Europeia, desculpe. Essa preparação dos Estados que estão em processo de adesão e a acesso a fundos. Mas eu acho que o Francisco Palpério, nós estamos aqui um ao lado um do outro, mas não me ouviu bem, mas não tem mal de nenhum. Por favor, é verdade que essa aproximação gradual faz parte do processo de adesão. E é verdade que estão previstos os mecanismos de aproximação e, aliás, como o Francisco dizia há pouco, de alocação de fundos a países que ainda não são membros de pleno direito. O que precisa de impulso, o que precisa de incentivo, e é isso que nós propomos levar ao Parlamento Europeu, é esse incentivo, é começar a incluir os Estados-membros que são candidatos à adesão em reuniões, por exemplo. Por que é que, vou dar um exemplo, deixa-me dar um exemplo, claro. Vamos concluir, para avançar. Por que é que o Ministro das Finanças da Geórgia não há de participar, para ver como é que é o ambiente numa reunião do Ecofin ou do Eurogrupo? Por que é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, isto está a se rir por alguma razão? Não, não, para ver o ambiente. Mas por que é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, por exemplo, da Ucrânia, não há de participar na reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros Europeus para saber como é que funcionam as instituições europeias de perto? É essa integração gradual dos países que são candidatos à adesão que também contribui para o alargamento funcionar. Avancemos para mais um tema, para a área da defesa e segurança, porque a guerra na Ucrânia, como sabemos, é um problema sério que pode piorar. Se em novembro Donald Trump vencer as eleições norte-americanas, ora, Trump sempre desprezou o pilar europeu da NATO, isto significa que os europeus precisarão de investir mais a sério na sua defesa e segurança e Trump poderá assumir-se como um aliado de Putin, o que obrigará a Europa a gastar mais para ajudar a Ucrânia no esforço de guerra. Francisco Paupério, Portugal está preparado ou tem condições para investir mais, para investir melhor a nível europeu para participar neste esforço ou neste reforço da defesa europeia? Não é Portugal que tem que estar preparado, é a União Europeia que tem que estar preparada para esse cenário, porque a eleição de Trump é uma possibilidade e a Europa tem que se preparar para as possibilidades, tal como se tem que preparar para os refugiados climáticos. Bom, o que a Europa precisa é uma política de defesa comum, nós precisamos de começar a integrar os nossos esforços e começar a coordenar. Nós, neste momento, não conseguimos, entre exércitos, fazer comunicação de equipamentos. Portanto, há um passo acrescido, antes ainda de se falar de exército único, ainda temos outros passos a fazer, porque o exército é um instrumento. Nós precisamos de um objetivo, precisamos de saber o que é que a União Europeia quer fazer em política externa e o exército é apenas o instrumento que deve seguir esse objetivo. Portanto, nós primeiro precisamos de ter a discussão nesta legislatura e neste mandato de qual vai ser a política interna de defesa, e aqui o Livre e os Verdes Europeus alertam que tem que ser uma política efetiva de defesa e não militar de ataque, obviamente que vai levar à reindustrialização, especialmente militar na Europa, e nós alertamos que esta reindustrialização não pode ser centralizada, não pode ser apenas na França, precisa de ser em vários países. E, para além disso, o que é positivo de termos uma política de defesa comum é que esta defesa vai se reger pelos valores europeus. E, portanto, esta política de defesa comum vai seguir os princípios europeus e nós vamos poder escrutinar todos os contratos militares e toda a ação militar que quisermos ter a partir desse ponto. Isso é a vantagem de ter aqui na Europa essa industrialização. Por outro lado, a questão da segurança não é puramente uma questão de defesa, não é puramente militar. Nós falamos de segurança quando, por exemplo, investimos em energias renováveis, porque o que é que acontece? Deixamos de comprar gás natural ao Putin, deixamos de financiar o Estado Russo. E, portanto, a segurança tem várias dimensões. Segurança alimentar, a segurança em termos de indústria de saúde, por exemplo. Nós, neste momento, não temos capacidade, e vimos isto durante a pandemia, em que não tivemos capacidade produzida na Europa todas as vacinas para todos os europeus. Portanto, nós temos que investir em questão de segurança e de autonomia estratégica da Europa. E isso tem de ser feito, claro, olhando um bocadinho mais para dentro, mas sem descurrando, claro, as nossas fronteiras e a política externa. Eu, quando falava da defesa e da posição de Portugal, há um debate sobre se deve Portugal estar preparado, desde já, para aumentar rapidamente o esforço com as suas forças armadas para participar nesse esforço europeu. O que é que acha, Sebastião? Eu julgo que... Sobre essa necessidade de agir o quanto antes. Cumprir com o mínimo exigido pela Aliança Atlântica é uma prioridade, até 2030, que foi transversal aos dois governos que, na última década, estiveram à frente de responsabilidades executivas em Portugal. Porque não é exatamente uma matéria que signifique discordância. Mas quando o pilar europeu da NATO pode estar em causa, qual é a solução? A forma, precisamente, de a defesa europeia não ficar em causa é a Europa assumir-se como o pilar europeu da NATO. É nós não dependermos tanto dos Estados Unidos como dependemos até agora. E, do ponto de vista dos mecanismos europeus, isto pode ser uma oportunidade. Aliás, falávamos há pouco da necessidade de aumentar as receitas próprias do orçamento europeu. A defesa não é necessariamente um problema desse ponto de vista. Porque, ao contrário de modelos de emissão de dívida conjunta, como há pouco falava a Marta Temido, que não têm a mesma adesão nos 27, porque nem todos os 27 concordam que se deve emitir dívida conjunta para todas as prioridades. No caso da defesa, os países a norte e a leste, que normalmente são mais céticos do ponto de vista financeiro no que toca à emissão de dívida conjunta, são a favor da emissão de defense bonds, ou seja, de emissão de dívida conjunta para financiar uma Europa que se defenda, uma Europa que reforça a sua escala, a sua interoperabilidade, a sua compatibilização de equipamentos, que o Francisco Pauperio também falou. E isso é interessante por uma razão simples. É que os defense bonds implicam ou significam uma forma de financiamento de uma Europa que se defenda e não contam para o orçamento europeu. Ou seja, é um mecanismo de financiamento que nos permite ter outra gestão para outras prioridades dentro do orçamento europeu. Dito de uma forma simples, através da emissão de dívida conjunta para a aquisição de equipamentos de defesa, aquilo que estamos a garantir é que os governos não vão ter que escolher entre tanques e hospitais públicos, entre coletos à prova de bala e financiar a escola pública. Portanto, é preciso dizer isto às pessoas. Sim, mas não vão estar apenas preocupados com capacetes e coletes à prova de bala. Certo, mas repare que... Qual é a preocupação mais abrangente que têm que ter? Não, como ainda há pouco dizíamos, os 27 não têm todas as mesmas prioridades. Obviamente Portugal não tem a mesma capacidade industrial de produção de equipamento pesado que os outros países. Eu, quando dei esse exemplo, dei esse exemplo por boas ordens de razão e tenho todo o interesse em explicar aqui, não tem mal nenhum. Dei esse exemplo porque eu acredito que os portugueses e os europeus querem defender a Europa, mas com um horizonte de paz. E acho que seria um desperdício continuarmos a olhar para a indústria de defesa e para a articulação entre a economia e a indústria de defesa e as forças armadas como olhávamos em 1945, que é a produzir tanques e a produzir canhões. O mundo da defesa já não é assim, nós sabemos que a guerra é híbrida, nós sabemos que temos que produzir drones, nós sabemos que hoje em dia as fardas dos militares são feitas com tecido inteligente. Fica claro já, Sebastião. Obviamente que uma guerra híbrida exige uma indústria de defesa. Uma indústria diferente e mais atual. Marta Temido, fala-se muito que este investimento eventualmente na área da defesa perante a situação que vivemos na Europa e com a guerra na Ucrânia vai ter reflexos negativos. na resposta a dar no setor social. Há esse receio da sua parte? Eu fico, aliás, muito preocupada com aquilo que acabei de ouvir o Sebastião Bugalho referir. Vamos a ver. Defense Bonds é uma ideia que, aliás, a AD tem no seu programa, no seu manifesto, mas que não tem correspondência no manifesto do PPE. Os programas não têm que ser iguais, porque não há a definição. Claramente, também não estamos aqui a defender o seguidismo, estamos aqui apenas a alertar para um aspecto. É uma forma de mutualização da dívida. Ora bem, mas o PPE sempre foi contra a mutualização da dívida. De resto, então, mas quer dizer, admitimos a possibilidade de mutualizar a dívida para a defesa e não admitimos, por exemplo, para uma política de habitação, para uma política social. É essa a resposta que eu queria dar à Clara. É que, na nossa perspectiva, esse é um caminho possível, na medida em que nós precisamos, de facto, não há dúvida nenhuma. O contexto geopolítico é totalmente diferente. Nós sabemos que precisamos de reforçar a nossa política de defesa comum, nós precisamos de fazê-lo de uma forma complementar àquilo que é nato, nós temos instrumentos de cooperação estruturada permanente que já trazem respostas, que temos uma bússola estratégica de defesa que também traz um conjunto de respostas. Agora, temos que ter a noção de que tudo isto compete e há caminhos que nós não consideramos alternativos e, portanto, obviamente que não vamos investir em armas, não investindo em outras prioridades, designadamente em casas. Isso concordo, mas devo dizer aqui uma coisa só para ficar claro. O programa da Marta Temito também não é idêntico ao programa do Partido Socialista Europeu. É natural que cada Estado-membro e cada delegação nacional tenha as suas prioridades e não tem necessariamente que ser simétricas. Mas deixa-me dizer uma coisa, a Soutora certamente não fez por mal, mas não é verdade que o Partido Popular Europeu seja contra a emissão de dívida conjunta. Sabe porquê? Porque foi uma Presidente da Comissão Europeia do Partido Popular Europeu que conseguiu pela primeira vez aprovar a emissão de dívida conjunta no Next Generation EU de resposta à pandemia. Que eu saiba, a Ursula von der Leyen é do Partido Popular Europeu, não é socialista. E todos sabemos qual foi o esforço e de quem foi que esteve por trás disso. E todos sabemos que o Sebastião Mogalha até começou a rever-se muito mais no projeto europeu desde que essas políticas foram seguidas. Falcamos em seguir. Bom, eu não aplaudi o governo do Sírio e dizer que queria sair do euro. O seu primeiro-ministro aplaudiu. João, não vamos entrar já por essas áreas, vamos focar-nos naquilo que estamos a falar de segurança e defesa. É o mesmo tema, não é? Deixa-me colocar-lhe a questão porque o João Pudente Figueiredo disse que Portugal vai ter de preparar-se para uma espécie de economia de guerra. Ora, nós nunca vivemos verdadeiramente nesse contexto. Isso significa exatamente o quê? Nós já estamos. É dar prioridade àquilo que são esforços que de outra forma não se fariam exatamente porque reconhecemos que precisamos de investir nessas áreas. Com que custos? Bom, para cumprir os 2% da NATO estamos a cerca de 1,35%, portanto precisamos de 0,65% do PIB. Portanto, basta fazer as contas, como diria António Guterres, eu creio que são cerca de 1.800 milhões de euros, que é obviamente muito dinheiro. É mais de metade de uma TAP, portanto é obviamente muito dinheiro. Mas quando se define uma prioridade e quando se tem a necessidade absoluta de fazer face a uma situação dramática como a Europa pode de facto viver, e eu acho que nesse particular o Presidente Macron não exagerou quando deu recentemente uma entrevista cujo título era que se corria risco mortal de acabar o projeto europeu. Pode morrer dependendo das escolhas que se façam agora. Incluindo estas, da Autonomia de Defesa. E eu comecei, ia começar a resposta a dizer que fico muito contente de ouvir o Sebastião dizer que há de facto necessidade de fazer com que o Pilar Europeu da NATO seja a própria União Europeia. É aquilo que nós temos chamado desde o princípio desta campanha. Precisamos de institucionalizar o Pilar Europeu da NATO, porque neste momento os países não são exatamente os mesmos. Portanto, dos 30 países europeus da NATO, só 23 é que estão na União Europeia. E dos 27 países da União Europeia, 4 não estão na NATO. E não estão até por bons motivos ou históricos ou geopolíticos. Mas é possível que o Pilar Europeu da NATO se fortaleça e que seja esse o grande contraponto a uma eventual deriva isolacionista em novembro, se o resultado nos Estados Unidos não for um resultado que, digamos que, agrade aos interesses europeus. E, portanto, é por tudo isso que é importante fazer estas escolhas, definir estas prioridades. E é óbvio, quando se fazem escolhas e definem-se prioridades, há coisas que ficam para trás e temos que estar preparados para isso. Ou seja, aquela lógica de que ninguém fica para trás, como é que a analisa? Porque muitas vezes os partidos dizem, nomeadamente o PS fala nisso, os verdes também falam nisso, não deixar ninguém para trás. Nunca gostei muito dessas expressões que parecem cheias de boas intenções e não têm concretização por trás. Sou muito mais adepto de fazer coisas que ajudem efetivamente as pessoas do que escolher um slogan bonito que, francamente... Os verdes não é só intenções, são respostas. Então, como é que não fica ninguém para trás? É precisamente pensando... Não, tivemos boa parte da primeira parte deste nosso debate a falar de milhares de pessoas que são na cidade de Lisboa, que vão dormir na rua. Claro, temos que preparar a chegada, mas a começar agora, não é quando elas estiverem à porta... Não deixava ficar para trás? Não, é porque ficaram ou chegaram para trás? Mas só podemos ter uma prioridade? E talvez possamos ter neste debate um minutinho ou dois a falar do crescimento europeu e porque é que ele não acontece. Porque é muito bonito falar em defesa, é muito bonito falar na inevitável eliminação dos fundos, é muito bonito falar em não ficar ninguém para trás, mas para isso é preciso recursos. E a transição energética traz esse crescimento económico e traz o desenvolvimento económico. Com muitos custos de transição, Francisco, e sabe muito bem, sabe melhor que eu, provavelmente. Muitos custos. E por isso é que discordamos na questão da emergência, precisamente, porque em caso de guerra, e já temos uma economia de guerra... Porque os senhores, no Partido Verde Europeu, e o LIVRE também em Portugal faz, é criar empecilhos, o LIVRE queria taxar a automação. Não, queria fim... Não, por fim... Cada mecanismo de automação que custasse um emprego era taxado. Estou a exagerar ou era exatamente o que? Claro, para fazer essa transição. As empresas responsáveis. Na cabeça do LIVRE, a transição e o crescimento económico na Europa vai-se fazer contra a inovação. Não é contra a inovação, não é contra a inovação, mas é pensar nas pessoas... Vamos compensar nos tempos de deixar o funcionamento económico. Vamos dizer que para as pessoas não ficarem para trás, é preciso crescimento económico. E os senhores que querem deixar a automação estão automaticamente a deixar toda a gente Estamos em cima dos 50 minutos. Um tema final que peço alguma rapidez a todos e tem a ver, obviamente, com António Costa, porque nesta mesa, enfim, sabemos que não se fiona aqui o consenso sobre o apoio de António Costa para presidente, eventualmente, do Conselho Europeu, seja pelo perfil, seja pelas circunstâncias, como já notou o Sebastião Bugalho, mas imaginemos que dentro de um mês o caso judicial que envolve o antigo Primeiro-Ministro é arquivado. Há ou não vantagens, João Couto em Figueiredo, nomeadamente para Portugal, em tê-lo a liderar uma instituição, a instituição que define as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia? Já respondi isso várias vezes, no meu ponto de vista, não. Porquê? Porque o que interessa é o que as pessoas pensam e o que as pessoas fazem, não é o sítio onde nasceram. Eu posso preferir que seja um português, quando estiver em comparação com outro que não seja português, com igual capacidade, igual competência. Preferir alguém só porque é português? É uma forma, não é o que é chamar de... Têm aqueles laivozinhos xenófobos. Porquê que um português há de ser melhor que outro? E também já usei esta comparação, Jacques Delors foi bastante mais útil aos interesses portugueses quando foi presidente da Comissão do que Durão Barroso. E são insuspeitos porque até Durão Barroso estava mais perto da minha família política do que Jacques Delors. Portanto, desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso na vida a António Costa. E também tenho que dizer, para que depois não venham questionar-se, tive que me contradizer nesta matéria, que eu não sei que entre candidatos é que se vai estar a escolha. Sim, não sabemos, mas estamos a colocar aqui uma possibilidade. Os partidos menos capazes de reformar, porque o ponto é este, nestas ações as pessoas têm duas grandes escolhas. É entre os partidos que são eurocéticos, alguns até já eurocínicos, e outros que gostam da Europa. Os europeístas, por acaso estamos aqui todos, somos europeístas. E depois, dos que são europeístas, os que acham que está tudo razoavelmente bem, é sobrevido nos retoques, e os que acham que é preciso reformar à séria para pôr a Europa a crescer. Nós estamos... Marta Temido. Nós estamos neste lado. Já ficou claro, já ficou claro. Marta Temido, o que é que... Não, mas a António Costa nunca será capaz de reformar a Europa, como nós achamos que é preciso. O que é que Portugal e a Europa teriam a ganhar com a António Costa neste lugar cimeiro? De alguma forma, esta questão responde à pergunta anterior, porque estávamos aqui a discutir visões muito diferentes da Europa. E a visão que António Costa tem para a Europa é uma visão que tem provas dadas. É uma visão que tem, na base, uma perspectiva solidária da Europa. Foi isso que nós conseguimos, com a presença de António Costa, no Conselho Europeu, quando conseguimos a mutualização da dívida, quando conseguimos o aprovisionamento de um conjunto de vacinas, de energia e um conjunto de outros ganhos. É a garantia de que a Europa avança e não recua. E avança não deixando ninguém para trás. E, por outro lado, é a garantia também de que é uma resposta que permite fazer face àquilo que nós temos neste momento. Eu não quero fazer um discurso do medo, mas a Europa está sob ataque e não é só um risco geopolítico. É um risco de forças internas e de forças que têm um projeto de retrocesso com a qual alguns teimam em ter um discurso de condescendência. O senhor Weber, que por acaso é o líder do Partido Popular Europeu, dizia que nós devemos ter a Itália como modelo. Não é essa a Europa que António Costa representa. Por isso é que nós não estamos de acordo sobre o papel que ele deve, de facto, desempenhar. Nós acreditamos numa Europa mais solidária. Nós acreditamos em defender a Europa e, sobretudo, acreditamos na necessidade que os portugueses não sejam enganados como foram. Já agora, para falar de outros temas, nas últimas eleições legislativas, com promessas que depois não têm correspondência na realidade. Francisco Pauper, e o termo português na liderança de uma instância internacional como esta é ou não positivo para Portugal e também para a Europa? A verdade é que os verdes não têm assento no Conselho Europeu que vota para isto. Portanto, na verdade, os verdes não têm a opinião neste assunto, mas quem irá ter por Portugal será a AD e o Luís Montenegro irá ter essa opinião e é a única que é válida até para a escolha de António Costa. Portanto, essa é que será importante. Relevante, sim. É que conta. Mas eu falei de uma questão de princípio, não é? Em termos de opinião, o livre, o Francisco... António Costa ainda não se assumiu como candidato. Eu estou a colocar a hipótese de ele estar livre do processo judicial que ele envolve. Vai depender de todos os outros candidatos e depois aí faremos a nossa escolha enquanto livre e enquanto verdes europeus. Mas o que o livre pode e os verdes europeus podem fazer é, no Parlamento Europeu, já em setembro, decidir que comissário é que é eleito ou não. E aí uma voz verde no Parlamento é que vai ter sentido. Precisamente, como disseram aqui, que nós vamos definir neste mandato... Vai ser o mandato mais importante até 2030, com todas as metas ambientais, com todas as metas de desenvolvimento social. O alargamento. O alargamento, a política de defesa... Vamos negociar o último quadro antes do alargamento. Exatamente. Não é exato. Não é exato. Se queremos fazer a integração em 2030, este não é o último quadro. Vai até continuar. Não, estamos a negociar o último quadro sem contar com os países do alargamento. Precisamente, 28. Vamos fechar os tempos. É só olhar para o calendário. Mais ou menos equilibrado. É, exatamente. E olhar para os processos. Este é o mandato mais importante e nós precisamos de ter mais voz verde, precisamente para, no caso do Comissário da Defesa, que o Macron também falou aqui que está interessado em ter esse Comissário da Defesa... Precisamente. Não permitir que toda a indústria de defesa e militar vá para a França e para apenas um país. E que estas políticas sejam todas discutidas com todos os países. E os verdes são essa voz no Parlamento Europeu, a voz ecológica. Vou colocar a mesma questão ao Sebastião para fechar, até porque o Sebastião já disse que a reciprocidade é um bom princípio. Até porque António Costa, quando era eurodeputado, apoiou Durão Barroso. Entretanto, já ouvimos dizer que não, porque é passado, se calhar Draghi, seria a melhor opção. Eu continuo a achar que a reciprocidade é um bom princípio. O pergunto é se a reciprocidade é um bom princípio no caso de António Costa e naquele cenário que eu coloquei deixou de ser? Não, repara. A reciprocidade é um bom sentido no sentido em que António Costa era eurodeputado e não fez campanha contra um Presidente da Comissão português. E isso quer dizer o quê? Mas nós, enquanto eurodeputados, não temos voto na matéria para o Presidente do Conselho Europeu. Não é um assunto que nos diga respeito. Mas tem a falar dele, a verdade é essa. Eu não tenho que falar dele, portanto eu continuo a considerar a reciprocidade um bom princípio. Mas deixa-me dizer-lhe que aquilo que eu não considero um bom princípio é tornarmos António Costa o centro do debate das eleições europeias. Não, não, foi a fechar. Foi apenas a fechar. Nós não falámos de migrações, falámos de defesa. Permite-me terminar. É que eu gostava de terminar. Eu não estou a dizer que é claro que o torno ao centro das eleições. Eu espero é que ele não seja o centro deste debate das eleições europeias, porque nós já tivemos nove anos de António Costa primeiro-ministro. Eu acho que os portugueses sabem que não é tempo de voltar para trás, é tempo de seguir em frente e ao lado da Europa. Estamos a falar do futuro da Europa e também poderá passar por aí, por isso esse tema veio a debate. Muito obrigada ao Francisco Pauperi, ao Sebastião Mogalho, ao João Contrinho Figueiredo e também à Marta Temido. Está assim concluído o primeiro debate a quatro rumo às europeias de 9 de junho. O próximo na SIC e SIC Notícias está marcado para segunda-feira, 20 de maio, e juntará nesta mesa os cabeças de lista da Iniciativa Liberal, mais uma vez, a CDU, do PAN e do Chega. Muito obrigada pela sua atenção. Muito bom dia. Obrigada. 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 Obrigada.